Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e recebi um produto pra testar aqui A FiFine, empresa de microfones, me mandou o seu novo microfone, o Ampli Gamer, pra eu testar aqui Então, bora fazer unboxing e testar esse microfone Então, chega de papo e vamos fazer unboxing aqui, está a caixa, veio diretamente da China Muito obrigado pessoal da FiFine por confiar no meu trabalho e mandar um aqui pra eu testar e conhecer o produto de vocês Vale lembrar que esse microfone tem um custo-benefício muito grande É um dos mais baratos em termos de qualidade, pelo que eu estava pesquisando Ele é bem mais barato do que o HyperX que eu uso aqui E ele também tem RGB, Apple Gameplay, tem ali o botãozinho que é touch pra você desligar e ligar Tem o volume, vou mostrar tudo direitinho aqui pra vocês Ele é bem completo e é muito mais barato do que o HyperX E entrega, pelo que eu percebi, a mesma coisa Então, bora abrir Estilete na mão, caixa na mão E vamos lá, vou começar a abrir aqui devagarinho, porque eu não sei exatamente como que ele veio aqui Ele já chegou algum tempo aqui, mas eu estava com outros produtos pra testar Mas assim, chegou muito rápido Veio diretamente de Hong Kong E não fui taxado Chegou muito rápido E esse microfone aqui, eu acho que vale muito a pena pela pesquisa que eu fiz Vamos ver se de fato ele é Então aqui, deixa eu tentar puxar Nosso unboxing hoje vai ser um pouco Eu ia dizer que nosso unboxing vai ser um pouquinho diferente Então, vamos continuar aqui Tô tentando tirar, tá meio difícil É, parece que eu perdi o dom de fazer unboxing aqui no canal, galera Então aqui, ó, não fui taxado Ele veio aqui todo bem embaladinho, tudo certinho Chegou em uns 15 dias, galera Eu achei que ia demorar pelo menos uns 30 Chegou, eu acho que uns 15 dias Até menos, se eu não me engano Chegou muito rápido Fiquei bem surpreso com a velocidade que veio lá de Hong Kong Então, vamos lá Então, aqui está a caixa do nosso microfone da Fifine Aqui do lado tem o logotipo deles, que é muito bonito Já desse lado temos escrito Ampli Game Que é o modelo do microfone E aqui, algumas informações Ele é RGB e tem várias outras coisas que eu já vou mostrar pra vocês E aqui na frente já dá pra ver que ele é um microfone gamer Foi feito pra você fazer live, pra você fazer podcast Tudo que você quiser fazer com a voz Então ele foi feito pra isso E de fato é pra ser muito bom Mas chegou a hora de abrirmos a caixa É uma caixa muito bonita Deixa eu ver aqui Não teve nenhum lá que pra gente romper Basta abrir E tá aqui Lembrando que o link pra você comprar tá aí embaixo Obrigado pessoal da Fifine por me mandar de presente esse microfone aqui Vou usar sim nas minhas lives lá no Twitch Lembrando galera Eu faço lives semanalmente aí Quase todos os dias Corre aqui no link da descrição Para assistir nossas lives Participar, conversar, jogar todo mundo junto Aqui então tem Fifine Technology Aí tem o site deles Tudo certinho ali Vamos ver do outro lado aqui Tem algumas informações de agradecimento e tudo mais Aqui tem um guia de usuário Provavelmente todo em inglês Vamos ver Sim, ele tá todo em inglês Mas tem ilustrações O que facilita bastante Porém Esse microfone Ele é plug and play Tanto no Windows Como no iOS Você consegue usar ele Também nos consoles Play 4, Play 5, Xbox Você consegue conectar E já sai usando Então aqui vem essa proteção Vamos aqui continuar Tudo muito bem embalado Olha só que show Bem premium Apesar de ser um microfone focado Em custo-benefício Ele é muito mais barato Do que os microfones que eu uso Da HyperX E pelo que eu tô vendo aqui Tá entregando Tudo assim com Com muito cuidado Então aqui tem o logotipo Da Fifine Aqui o cabo USB desse lado E tipo C desse aqui Tem esse velcro aqui também Pra você Pra você poder fechar ele assim Veio protegido ali Isso já mostra um cuidado a mais Com o produto Vamos seguir aqui Aqui temos já O microfone Ele é levezinho Aqui em metal Pelo que eu tô vendo Aqui é metal Nessa parte Ali a entrada tipo C Pra conectar no computador Ele já veio montado aqui No shock mount Aqui também é metal Desse outro lado Também é metal Então aqui toda essa parte É metal Aqui tem o pop filter Pra você não ficar Fazendo barulho com a boca Enquanto fala Então já vem com isso aqui Você pode desacoplar E acoplar Então pra tirar É só puxar aqui Não vou tirar agora E aqui não é um botão É igual o HyperX É só um touch Você passa o dedo Olha eu tô fazendo força Não tem botão aqui Realmente é um sensor touch Que você só passa o dedo Ele já muta o microfone Passou de novo Ele abre o seu áudio Pra sua live Ou pra sua gravação Aqui já diz que é feito Na China E ele tem um acabamento Muito legal Realmente Parece bem mais caro Do que é Aqui tem esse sorrisinho Que eu achei muito legal No pop filter dele Aqui tem o logotipo Da Fifine Aqui Então assim Essa parte aqui Do pop Do shock mount Ele é todo em plástico Porém De ótima qualidade E aqui já é metal Então aqui tudo é metal Aqui embaixo Tem o volume Pra você aumentar E diminuir o ganho Do microfone Então aqui embaixo Você consegue configurar A captação do seu áudio E aqui já vem no suporte Pra você colocar Num pedestal Ou no próprio tripézinho Que vem aqui Que eu já vou mostrar pra vocês Aqui tem um tripé Olha só Nossa O tripé é mais pesado Que o microfone O tripé é todo em metal Bem pesadão Vamos abrir aqui Olha só Você consegue colocar O seu microfone Fifine Aqui nesse tripé E acho que acabou Acho que não tem mais nada É realmente acabou Vem muito bem Cuidado Obrigado pessoal da Fifine E eu gostei bastante aqui Vamos agora Colocar ele no tripézinho Aqui pra testar Pra colocar no tripé É muito simples Você simplesmente Faz isso aqui E gira ali E já vai estar conectado Olha só Girou Pronto Tá conectado Depois eu vou botar Ele num pedestal Ele pode ser colocado Em pedestal também Então aí está O nosso novo microfone Da Fifine Modelo Ampli Game Aqui tem o cabo Vou conectar agora Pra gente fazer um breve Teste de áudio nele Então vem comigo Então Vou lá Vou colocar aqui agora O USB tipo C Na parte de trás dele Ele é plug and play Plugou Já começou a funcionar Então ele já tá ali Todo com o RGB ligado Aqui você pode Arrumar o tripé Deixar pra cima Deixar pra baixo Aqui você consegue Olha só Virar ele mais pra cima Também Olha só Tem esse movimento aqui E ele tem alguns Presets do RGB Tá Ele não deixa Pelo que eu vi Ele não deixa Você 100% livre Pra deixar na cor Que você quiser Ele tem os presets E aqui tem O ganho né Do áudio Então Aqui você aumenta E diminui o ganho Vamos agora ali No computador Gravar Uma captação de áudio E ver Como que ele se sai Quase esqueci De mostrar pra vocês Mas olha só Você passa o dedo E ele desliga Então no momento Que tá com o LED desligado Ele desligou O microfone Então olha só Que legal Você só toca Não precisa fazer força Ele é touch realmente E aí você consegue Configurar O seu áudio Durante a live Então meus amigos Estou aqui Com o microfone Da Fifine Aqui o ganho Estou diminuindo E aumentando Aqui o ganho Pra gente ver Qual que é a configuração Ideal dele Aqui já deu uma estouradinha Acho que esse volume Aqui tá show Esse aqui Então É um microfone Muito interessante Aqui tá ele Tô gravando diretamente dele Aqui dá pra mutar Dá pra tirar o mute também E ele visualmente informa você Então aparentemente Eu tô gostando muito dele E vamos ver depois Quando eu estiver editando esse vídeo Se o áudio Pelo Fifine Ficou bom Mas eu acho que sim Vale muito a pena Pra você que Tá trabalhando em home office E precisa de uma boa qualidade de áudio Você que tá precisando De um microfone Pra fazer um podcast Ou uma live Que nem eu faço lá na Twitch Então assim Esse microfone é bem interessante Porque o preço dele É muito bom Muito bom mesmo Então pelo que entrega Vale muito a pena Voltei e percebi Que eu tinha deixado Uma trilha Que eu uso nas minhas lives No fundo Então eu voltei aqui Só pra mostrar pra vocês Essa é a qualidade do microfone Ele tá aqui embaixo Eu posso deixar ele mais afastado de mim Olha só Vamos afastar ele um pouquinho de mim Então aqui ele já tá mais afastado Tá mais longe E aí você comenta aí O que você achou Mas eu acho que é um microfone Muito legal É um microfone realmente Bem bonito Bem acabado Tem pop filter Tem o shock mount Então assim É um microfone Que vale muito a pena E eu não sei como Eu já não conhecia a Fifine Porque a O que eu vi de review Positivo dessa marca Não está escrito Na verdade está escrito Na internet Mas assim Muito bom Aos poucos Vou conhecendo mais a marca Mas de primeiro produto Gostei bastante Obrigado pessoal da Fifine Por me mandar pra testar E é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um forte abraço E a gente se vê aqui Quase todos os dias Então não se esqueça Se inscreva pra não perder nossos vídeos Fui Tchau Tchau Obrigado.